Transcrição e Legendas Pedro Negri Na nossa, o dia inteiro, o dia não é o que ele vai estar com os queiram saber. Então, não é que ele, não é a questão de um lugar mais forte. Porém, há mais forte que ele vai estar com esses ambientes que o povo de Zanzibar é. O povo de Zanzibar é um lugar hoje em que o povo de Zanzibar é um lugar especializado para os queiram. Muito obrigado ao Dr. Husseini Ali Hassan Mwini, o presidente desse nome de Zanzibar na Mpenda, e um lugar mais forte para o povo de Zanzibar. A gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. O que é o que é o que é? Tchau, tchau.